Olha só, a Polícia Civil prendeu um comerciante por envolvimento em um caso de favorecimento à prostituição. Presta atenção nesse caso. O investigado aliciava crianças e adolescentes na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. O Lucas Alves chega com os detalhes deste caso escabroso, né Lucas? É, Roberto, não é nada fácil explicar para os telespectadores do MG Recall este caso. Isso tudo aconteceu na cidade de Nanuque. O homem de 64 anos, segundo a polícia, tem um comércio que vende balas, vende doces, que é claro, para todas as pessoas, para diversas pessoas, mas que com certeza a gente sabe, atrai um pouco mais a atenção das crianças. A polícia conta que este homem que vende doces, de acordo com esse levantamento feito pela Polícia Civil, por três vezes no mês de junho deste ano, o investigado teria oferecido dinheiro e outras vantagens para cometer atos libidinosos, como chama a polícia, os abusos, né, contra umas crianças. Primeiro, uma criança de nove anos. Ao ouvir o relato deste ocorrido com a criança de nove anos, uma outra criança de onze anos confessou também ter recebido a proposta troca de doces, de salgados, por favores ali, por ofertas também de abusos, mas essa criança de onze anos teria recusado. Ao saber disso, após as investigações da polícia, a polícia foi ao encontro deste homem de 64 anos, ele está preso no sistema prisional e agora segue à disposição da justiça, Roberto.